Ah, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, calma lá, calma lá, chate, calma lá, não fica a ponto comigo não, tô trastando com o jogo, tô trastando com o jogo, calma Bem, descul alone, tá entendendo, calma Mano, olha onde eu vim parar, velho. Mano. Peixe. Back, peixe e voador confirmado no chat. Chat, back, peixe e voador confirmado no chat.